E no vídeo de hoje você vai aprender 3 dicas para poder ensinar os seus filhos sobre educação financeira. Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, aos poucos a educação financeira está se tornando uma palavra popular aqui no Brasil. A educação financeira conta com a ajuda da internet e cada vez mais chega mais perto das casas brasileiras e também das famílias. Essa aproximação da educação financeira com a família brasileira, porém, não é propagada para todas as idades. Apesar de muitos adultos e até jovens estarem continuamente melhorando a sua educação financeira e as finanças de casa, essa ideia ainda está engatinhando no que tange ao compartilhamento de conhecimento para com os mais novos, especialmente com as crianças. A criançada está bastante antenada em Minecraft, está bastante antenada em vários vídeos de entretenimento, mas sabe pouco ou quase nada sobre educação financeira. Mas a verdade é que não precisa ser assim. A grande realidade é que é muito importante que a gente aprenda sobre educação financeira desde a infância. Aprender sobre educação financeira já na base, porque assim a gente vai tornando mais fácil não só o aprendizado, mas também a experiência de vida da criança no futuro, quando ela tiver que se deparar com problemas financeiros reais, como por exemplo um financiamento, dívidas com cartão de crédito, um parcelamento e daí por diante. O grande problema é que é difícil ensinar nossas crianças de forma com que elas realmente aprendam e se conscientizem com as finanças. Para te ajudar com isso, eu separei três dicas nesse vídeo para você poder passar para os seus filhos e desde já eles já ir se acostumando com esse assunto tão importante que são as finanças pessoais. E a dica número um é o seguinte, ensine, mas ensine através do exemplo. Essa é a primeira dica, porque ela é a dica mais essencial de todas. A realidade é que a criança não fica assim só na teoria, ela quer ver na prática, ela quer ver através de exemplos. Você pode até explicar, dar livro para ela e até mesmo dar gráficos. Não importa, a criança não está nem aí, ela não vai aprender. Para ela poder entender, vai ser através do exemplo. Então mostre o exemplo que aí sim ela vai poder aprender a se organizar, a se planejar, poupar, investir o dinheiro. Vamos supor que ela quer comprar um brinquedo e você dar uma mesada para ela. Vai dando aos pouquinhos, vai ensinando que ela tem que poupar para lá na frente ela ser premiada com aquele brinquedo que ela tanto sonhou. Então é muito importante isso aí, ensinar através de exemplos práticos. Beleza pessoal? A dica número dois é, dê uma mesada. A mesada também é uma excelente forma de elucidar a prática ao seu filho. Isso porque a mesada é uma experiência real e dê ele para ele entender como funciona a gestão do dinheiro. Só que o principal erro dos pais ou dos responsáveis pela criança na mesada é que essa mesada acaba sendo pouco planejada. O ideal é que ela seja feita com valores fixos e que não se deva dar mais dinheiro caso a mesada acabar. A não ser que a criança realmente merecer, tem que ter a meritocracia. Eu digo isso porque apesar da ideia de ensinar a criança sobre gestão eficiente do dinheiro para gastar e poupar, a mesada também pode ajudar em outro conceito muito importante que é trabalhar para ter dinheiro. E é interessante aos responsáveis pela criança que trabalhem esse ponto e ensinem justamente uma das maiores realidades da vida adulta. Que a gente precisa gerenciar a nossa grana, que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro e que nem sempre comprar aquilo que a gente sonha é possível se não tiver um planejamento com esse dinheiro que você tem, com essa receita que você ganha, no caso da criança, a mesada. E quando a criança entra em contato com essas ideias, a realidade adulta se torna menos distante e de certa forma menos pavorosa. Para ela, com certeza, esse tipo de problema vai ser mais fácil de ser resolvido do que para outras pessoas que não tiveram contato com a educação financeira logo na infância. E a dica 3 para você que está acompanhando o vídeo é a seguinte. Ensine a diferença entre necessidade e vontade. Essa dica aqui, ela funciona muito bem, assim como a dica 2 da mesada. Quando a criança passa a ter uma mesada, ela logicamente vai começar a mirar em várias formas de gastar, né? É claro, né? Por que ela quer a mesada? É para gastar, comprar um lanche, comprar um doce e daí por diante, né? Um ponto positivo é que muitas vezes elas podem olhar para bens e produtos dos quais necessitam de um valor mais alto para serem comprados, como por exemplo um videogame dos sonhos, né? Nossa, cara, eu tinha esse sonho. Eu olhava na minha época o Nintendo 64, o valor era altíssimo, mas eu ficava sonhando. Cara, será que eu consigo? Será que eu consigo? E eu tinha uma mesada, eu vivia juntando no meu cofrinho, né? E a criança começa a pensar assim também. Nessa brecha, ensinar a criança os benefícios de se guardar dinheiro se torna bem mais fácil e até necessário. É bom a criança entender desde cedo que quando o dinheiro que ela ganha não é suficiente para comprar algo que ela quer, ela tem mesmo que poupar. O problema, porém, é que a grande maioria das crianças acabam tendendo os seus desejos atrelados mais à vontade do que à necessidade. Pode acontecer, por exemplo, dela já ter um videogame em casa que funciona muito bem e do qual ela tem muitos jogos, mas que por conta de um novo lançamento de um outro videogame, ela simplesmente quer deixar de lado aquele videogame bom só para comprar um novo, né? Então, ensinar as crianças também sobre a real necessidade de ter algum bem pode ser interessante. Claro que no final das contas estamos lidando com crianças e dar esse ensinamento nessa época da vida é um pouco difícil. Tem que ir devagarzinho, né? Não pode assim também ensinar como se fosse um adulto. Muitas crianças ficam desapontadas e o adulto acaba sofrendo muito ir com a criança. Mas esse é, sem dúvidas, um ensinamento muito importante para se aprender logo desde cedo na vida. Isso impede com que ela cresça com uma mentalidade consumista e pode, com certeza, impactar na forma com que ela lida com as dívidas quando chegar na sua fase adulta. Então, tem que ensinar as crianças desde pequeno, né? Então, se você é um pai, não deixe o seu filho apenas assistindo entretenimento, Minecraft e daí por diante. Claro que isso é muito importante, né? Toda criança merece um videogame, merece ver jogos, toda criança merece se divertir. Mas também já vai ensinando ela a se educar financeiramente aí para poder realizar os seus sonhos, porque ela vai ser um adulto muito melhor. Então, se o seu filho tem uma conta no YouTube, já inscreve ela aqui no canal Votabilidade TV. Porque aqui sim, o seu filho, quando crescer, já vai estar encaminhado aí com uma boa educação financeira. Muito obrigado, pessoal. Quem assistiu o vídeo, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado. Quem assistiu o vídeo, até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que não entendem nada de jornalismo e que não entendem nada de jornalismo e que não entendem nada de jornalismo.